A CIDADE NO BRASIL 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 Deus Pagara quer dizer muitas graças Deus Pagara Quando nos vamos à outra isla que é a Montana Nós queremos dizer Deus Pagara a as famílias Muito graças Quando você continua com a Montana Eu pensei que a família se me reflete Deus Pagara, Deus Pagara Muito obrigada Ok? Bom, lembre-se Camisara, Kivaliki e Deus Pagara Recuerda, Camisara, Kivaliki e Deus Pagara Ok? Podemos observar as orillas deste lago Vamos ver, por exemplo Das show over this lake No parte, por exemplo We can look at Green Plants Podemos ver a Plata Verde A las orillas do lago Su nome é Aljunco La Totora Meu nome é Aljunco Perú Y Bolivia Perú E Bolivia 60% de Perú 60% para Perú E 40% para Bolivia 4% de Bolivia Ok? Bueno, e aí também Temos uma bruminha Por exemplo There exists a one job The Perúian people say Tipi is for Peru And caca is for Bolivia Por exemplo This is a joke Por exemplo E aí 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 Vamos lá, vamos lá. 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 O presidente disse, por exemplo, o presidente disse que o presidente disse que ele ia para você, para que ele ia para um motor de vozes na Mercedes-Benz. Ok? Estas práticas, por exemplo, o presidente disse, não inclui estas práticas. Este é o... ... Tchau, tchau. Essa é de Mássia Legrande.